Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos. Pra vestir essa camisa aqui, vou botar aqui pra vocês, tem que ter vontade de vestir. Tem que acreditar no projeto, tem que sim ter, colocar o clube acima de tudo. Tá vendo esse escudo? Tem que ser assim. E o TIC mostrou que não era pra vir pro Botafogo. Muita gente fala, ah, o TIC é o melhor treinador do futebol brasileiro. Eu até respeito. Mas quando o Botafogo procurou, né, lá atrás, ele falou sobre começar um projeto. Que ele não queria trabalhar nesse 2023 e não veio pro Botafogo. E aí quando a gente escuta que ele fechou com o Flamengo, A gente se pergunta, ah, realmente era esperado, né, Que é um cara que não tem palavra. E aí eu fico mais tranquilo e falo assim, cara, não boto nem na culpa do Botafogo. De quem negociou. Porque o cara que fala uma coisa e faz outra, Pra mim não deve vir vestir a camisa do Botafogo. E vamos lá, né, temporada 2024, se o Lúcio Flávio ganhar o título, Ele vai ter o apoio da torcida. Né, talvez ele tenha a sua ideia de trabalho, né, A sua metodologia de trabalho, Mas ele entende que agora não é hora de mudar. Então o TIC é melhor do que o Lúcio Flávio? O Lúcio Flávio é melhor do que o TIC? Claro que não, né, o TIC é muito melhor do que o Lúcio Flávio. Mas pra esse momento, o Botafogo precisa muito mais do Lúcio Flávio Do que o sem palavra do TIC. Quero saber sua opinião, deixem aí nos comentários, Mas não deixem de se inscrever no canal, Porque a sua inscrição é fundamental Pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo.